Música Tem um livro que é sobre... São curtas as biografias, mas é um livro sobre mulheres que tem de vários lugares do país é um livro bem grande eu não lembro o nome agora Mulheres Brindes é uma história de Senac tem muitas referências tem um outro até um colega de jornalistas escreveu sobre a Alterina de Campos Mello não sei quem conhece uma biografia bem bacana dela então tem algumas coisas soltas tem bastante coisas assim acho que talvez falta reunir o próprio Guilherme tem um livro com um monte de indicações de leituras sobre não só, é bem amplo da questão negra mas tem muita coisa ali talvez eu posso pegar alguns nomes desses livros e compartilhar, mas tem bastante coisa assim, também de espécies mas tem, é bacana enriquecer foi na universidade ah, justamente outra coisa como o o Sérgio falou das coisas que eu comprei em outros dias eu deixei lá em discussão no artigo do curso então tem bastante links que estão lá assumindo que a Equipédia tem espaço para artigos sobre livros tá ligado? tá e obviamente nem todo livro entra mas uma obra de maior relevância como um dicionário como esse eu não conheço mas possivelmente é um dicionário de relevância ciclopédica a gente poderia pensar em criar um artigo sobre esse dicionário na Equipédia aproveitar o índice dele que são mulheres de relevância ciclopédica na história do Brasil creio e já fazer a lista transpor esse índice do dicionário para o próprio artigo e a gente vai ter uma visão na hora de quais artigos já existem quais não existem e um potencial de inúmeros artigos sobre mulheres negras que podem ser criados na Equipédia já criando um artigo sobre a fonte digamos assim a gente está criando um artigo sobre a fonte e já nos empoderando digamos assim com uma lista de dezenas quiçá centenas de mulheres com artigos a serem criados é uma ideia dá pra fazer sozinha é, a diferença é se você se tiver é se você ainda fizer eu vou fazer alguém empresta tudo sério sério eu vou fazer a mão inteira fazer aí aproveitando eu pesquisei não tem as 305 etnias indígenas lá na UIC mas também eu perdoo tá algo que eu já fiz eu pegava a lista da Forbes de 100 mulheres mais importantes do mundo e transformava isso numa lista UIC e via quais artigos já existiam e quais não existiam assumindo que as 100 mulheres são as importantes do mundo obviamente não teria problema nenhum com relevância ciclopérdica e aí saiu 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 o professor da IACH da UIC da UIC e fez com os alunos na universidade sobre o que a gente tenta mapear e coletar com as coisas e depois você pode falar com ele Jorge Machado ele está muito muito super envolvido em todas as coisas que a gente discutiu e também na lista da UIC Mídia Brasil na comunidade do movimento do professor da UIC no Brasil tem alguns voluntários que são particularmente envolvidos e dedicados às questões indígenas tanto uma perspectiva de preservação da língua como uma perspectiva de retratação conhecimentos nos históricos se quiser foi certo não, não você tem razão na verdade você tem razão que falta muita coisa só pesquisa foi muito bem feita e pertinente nesse sentido eu estou querendo dizer que só a gente mesmo está no dia a dia dessas coisas para conseguir falar ah, não mas olha o Periculano o Beltrano então tem uma outra que a gente procurou aqui trabalhar para você dialogar com você além da de nós aqui estima-se que no Brasil hoje ainda sejam faladas cerca de duas centenas de línguas distintas inclusive talvez o único caso de uma língua tonal tal como o chinês da América é de uma língua indígena no Mato Grosso mas os projetos Wikimedia lamentavelmente não existem existindo uma língua não significa que vai existir uma arquipédia naquela língua temos diversas arquipédias de línguas indígenas como o Nahuatl o Quechua do Guarani é possível que uma língua mais majoritária dentro de determinado troco linguístico encontre uma arquipédia já pronta para que ela possa contribuir naquela língua mas enfim é um caminho ou então trazer o da cultura indígena para a arquipédia e português também seria um caminho possível isso porque criar um projeto novo é uma coisa de mais poder tem diversas dessas línguas que estão em extinção há anos e anos mas é trazer mesmo para o povo a igreja é essa mesmo é trazer para o povo todas as informações possíveis a respeito de todos esses povos que ainda vivem é a tentativa de preservação desses povos uma vez que a gente vê que constantemente eles continuam ameaçados então é a tentativa de divulgar uma rede aberta onde a gente pode compartilhar o link com a maior parte das pessoas exatamente para definir que eles desapareçam esse tempo aí pelo caminho o artigo povos indígenas do Brasil é um dos artigos destacados pelo Pefra é um dos melhores artigos que a gente tem na arquipédia em português deem uma olhada tem mais de 400 fontes independentes um artigo maravilhoso povos indígenas do Brasil deixa agora eu lembrei de uma coisa que por conta dessa batalha dos povos indígenas que já vem de décadas e décadas a gente sempre soube disso ao mesmo tempo que a percepção é grande mas também é grande a quantidade de pessoas que tem interesse exatamente fazer o movimento contrário e aí na universidade na USP na faculdade de educação já tem uma pós-graduação em língua tupi e isso foi uma conquista dos povos indígenas a sua luta levou para que o professor Navarro desenvolvesse uma pós-graduação só em língua mais alguém eu estou um pouco preocupado com a festa que eu acho que essa é uma coisa mais importante do nosso curso então eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa uma fala final é uma fala final muito direta e óbvia tchau é não enfim na verdade é uma fala de agradecimento por todo mundo ter ficado junto com a gente ao longo desse sábado a gente sabe que não é fácil estar aqui desde abril praticamente todo sábado com as sessões dos periados o dia inteiro a gente sabe que é difícil que para a gente também foi difícil que as pessoas abriam de uma certa coisa eu acho que foi riquíssimo um grupo um grupo muito bacana muito legal a gente ficou muito feliz de chegar aqui no final do curso nesse clima nessa energia te ver por exemplo toda boa parte das pessoas foram lá pesquisar se tinha um artigo ou não uma ideia e pensaram projetos muito bacanas eu estava um pouco apreensivo porque todo esse processo do curso foi uma coisa nova para a gente também como ação educativa para o programa catalisador também para o movimento equimídio para todo mundo foi um processo novo foi uma primeira vez e eu particularmente estava super apreensivo eu acho que a gente conseguiu chegar ao resultado bacana claro com muitas questões e por isso esse questionário que vocês estão recebendo aí para fazer uma avaliação mesmo a gente tem um feedback com o que vocês acharam do curso o que pode melhorar porque é uma primeira experiência a gente sabe que tem muita coisa que vai melhorar com certeza então é isso agradecimento aí a gente está entregando também certificados aqui só vai receber quem vestiu beca e a gente já vai entregando a gente já vai entregando direto e é isso tá enquanto isso o pessoal vai fazer suas falas eu queria fazer um agradecimento aqui super carinhoso mesmo primeiro a todo mundo que participou assim além de ser sábado as aulas eu acho que é isso é um curso novo eu misturava temas que eu vejo assim uma ligação muito íntima entre educação direitos humanos tecnologia mas cada um deles é um mato é um oceano então a gente querer dar uma pincelada corrigir todos os serviços sempre de acabar ficando um pouco de tudo e nada de muito mas acho que foi um desafio bom pra gente foi um desafio pra gente assim como projeto de mídia também todas as vezes que eu vim eu conseguia assistir remotamente mas às vezes remotamente a gente assiste cai e para vai tomar café mas é outra é outra presença outra animação então certamente quando eu estive aqui eu fiquei muito feliz assim de poder acompanhar e sentir que pra gente também a gente aprende muito assim no processo naquele dia que eu vim ter a Tônia a garota do baixo centro colocando essa essa forma de mobilização que eles estão criando é tão interessante pra gente o que a gente pode aprender daí então acho que foi foi rico nesse sentido e queria fazer um agradecimento super especial à equipe já falei isso na abertura e repita essa equipe entrou no barco assim pra tocar o curso com menos de um mês de antecedência da gente começar o curso e agarrou saiu remando foi trocando os temas joga mais o peso pra lá o peso pra cá pra gente equilibrar o barco e super topou o curso conseguiu uma coesão e um sentimento de estar junto acho que um prazer estar junto é brilhante então assim Bianca hábitos pede Gustavo parabéns obrigadíssimo e é isso obrigada 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 Aplausos Aplausos